salve galerinha todo mundo tranquilo bom espero que vocês estejam vendo já algumas mudanças no canal esse é o novo tipo de formato de vídeo que eu vou fazer hoje então se ficar legal vocês me deixam aí no comentário se vocês gostaram tá mas bom vocês estão vendo aí a tela vocês estão me vendo também agora e hoje a gente vai falar sobre esse bichinho aqui ó o famoso e novo raspberry pi pico tá é eu vou deixar na descrição um vídeo para vocês para explicar é precisamente a diferença disso aqui para os outros raspberry pi porque não é igual não é a mesma coisa não faz a mesma função e teoricamente poderíamos dizer que esse é um concorrente do Arduino tá porque sim é um microcontrolador aqui dentro é um rp2040 é um modelo novo aí a do raspberry pi que eles fizeram né também no na própria notícia deles tá então rola a vinheta e vamos ver o que você quer que você é capaz bom entra no site do raspberry pi aí a gente pode ver que tem nessa essa nova plaquinha do raspberry pi aí nesse bichinho aqui tal ele veio sem os pinhos mas tem uns furinhos aí né tão vendo aí então tem uns furinhos para a gente poder soldar aquelas aqueles pinhos para encaixar na foto a borde ou se quiser em cima para ir plugando os pinhos os cabos né enfim e aqui fala é sobre a a que que tem nesse microtolador eu acho que fala frequência 16 megahertz tá por aqui aqui ó não é um dual-core am cortex m0 73 megahertz 264 quilômetros de ram quilobytes de ram a 16 mega de memória flash tá a 30 dpi de ios dois 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 e dois c tem 16 que são da pwm ele é usb bom esse meu ponto mas não precisa de mais que isso mas ela é micro usb tá podia ter sido usb tipo 6 só para facilitar minha vida com cabo mas micro usb preço já tá ótimo já tá legal a enfim e tem oito aí hoje pio creio eu né outro oito aí o pin é oito pinos pinos pio puxa vida e tem mais oito respire pai programa programamos aí ou pio né é sinceramente não sei o que é isso o legal dele é o seguinte é legal mas certa forma também é muito mais trabalhoso que o que o arduino é vou mostrar como é que está lá tá aqui em algum lugar no site eu acho que é aqui em hardware né quer ver e se você vier aqui no pico a tem um lugar que fala que o getting started cadê deixa eu ver se eu acho de novo ver a documentação aqui é eu vou fazer a detalhe viu para quem não sabe o que não tem essa especificação na borda se você sabe alguma coisa específica mas ele pode ser feito com micro python ou com 6 e mais mais e como vocês devem conhecer o canal se não conhece vão ficar sabendo agora nós também temos uma aula de C e eu tô começando a programar de C++ para para o canal então é em C que eu vou fazer é em C que eu programo eu não programa em python não sei nem que que é micro python mas enfim pelo nome deve ser um Python mais reduzido aí tá e que nós temos o getting started aqui esse aqui é um manual documentação enorme que eles têm tá então eu fiz um favor para vocês que nós vamos fazer é o seguinte aqui ó eu tenho esse install pico aqui é basicamente os comandos que ele manda dar na ordem que ele manda dar no final das contas só esses dois últimos aqui eu adicionei porque lá na frente vocês vão ver no final desse vídeo hoje que eu vou fazer a vou pôr dois exemplos aqui dentro você vai precisar desse minicom aqui também então já mandei instalar aqui direto mas aqui é só voltou para produtório raiz e manda instalar inclusive eu vou fazer assim para ficar mais fácil aliás eu vou só pelo meu toque vamos fazer assim para ficar mais fácil instalar e pronto vai falar o minicom também então isso aqui basicamente tá lá naquele documento tá comando comando explicando o que faz porque faz como faz é roda esse esse script como sudo tá e ele teoricamente tem que falar para vocês e funcionar aqui vocês estão vendo né eu tô usando como sempre o meu Debian então vamos lá o que que eu faço isso aqui Luciano depois que você instalar isso aqui quando esse script rodar comando por comando ele manda criar um diretório pico aqui tá vendo e é ali que nós vamos brincar com ele então eu tenho aqui eu vou deixar aqui por causa desse serial piccolo que a profissão aqui que é mas aqui na minha página inicial eu tenho então a pasta pico tá vendo então eu vou vir aqui em piccolo examples que é são onde estão os exemplos hoje só vamos mexer com dois exemplos hoje tá e por exemplo nós vamos vamos mexer com o blink e o hello world são os dois exemplos nós vamos trabalhar hoje só para fazer o teste para ver como funciona para entender como é que isso aqui vai trabalhar então vamos lá dentro desse próprio script aqui um pouco mais embaixo manda aqui ó ele manda a gente entrar na paca pico aqui na pasta pico examples e criar a pasta build aqui dá esse comando lá dentro esse aqui também pronto tá então a pasta para a gente trabalhar é a build só que aqui os nossos arquivos estarão creio que aqui fora mas enfim vamos lá eu vou andar na pasta build quando eu dou a questão de mãos vai aparecer tudo isso aqui tá é se eu só vou dar uma script vai estar tudo assim e eu vou vir aqui dentro de blink tá aqui dentro de blink acontece a mágica você pode simplesmente abrir um terminal e navegar até aqui é então cd pico pico examples depois build depois blink e eu só que eu só para facilitar a minha vida é e como eu uso o cadeia eu vou fazer assim eu vou ter uma aqui dentro do meu do fim tá a o que nós vamos fazer daqui é dar um comando o como não ser sempre igual sempre idêntico é meio que espaço traço j4 como é muito pequeno eu prefiro escrever ele que fazer um escrito só para o desse comando tá e dá um enter aí e ele vai compilar tá então ele falou que ó compilou bonitinho tudo mais certo que acontece agora é o seguinte nós vamos pegar um cabinho usb bonitinho da vida e deixa eu mostrar pra vocês agora aqui de perto como eu já pus programa aqui dentro só primeira vez não precisa mas depois disso você vai precisar fazer sempre isso se eu quero subir um programa novo não fazer executar o que tá rodando quero subir um programa novo nós temos esse botão zinho aqui tá vendo aí né e nós vamos apertar e segurar esse botão enquanto nós ligamos a usb aqui quando eu fizer isso tanto no linux quanto no windows com o rsperp vai acontecer isso aí ó vocês viram que agora então aqui já posso soltar já apareceu a pasta tá apareceu uma pasta rpi traço rp2 tá o que nós vamos fazer agora é pegar esse arquivo aqui ponto uf2 para quem tá no linux não tá vendo o esse formato embora eu creio que vai mostrar o formato mesmo esteja escondido porque esse formato não é conhecido mas enfim você tem uma maneira de fazer mostrar os formatos no windows então procure aí pela internet como que faz para mostrar os formatos que você vai poder é descobrir qual é o blink.uf2 que é o arquivo que nós precisamos tá no Windows também esse que essa questão do 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 no console no terminal tem um pronto de comando fazer isso mas eu não sei como é que faz o Linux nem procurei inclusive até porque o rsperp que eles aconselham que roda o linux roda um delia e bom vou pegar esse blink.uf2 e vou copiar para cá neste momento olha o que acontece simplesmente desconectou sozinho tá e agora tá aí piscando né fazendo o blink aí de um segundo tá então o que acontece quando você copia o arquivo vai fazer para dentro ele reconhece ele reinicia para poder começar o programa que você colocou e tá aí o brinque rodando tá eu só quero fazer agora aqui então algumas coisas por exemplo pico exemplos vou voltar para aquela pasta lá atrás tá vou abrir aqui blink lembra eu tô em pico pico exemplos tá eu não tô dentro de build mais aqui no blink nós temos então blink.c eu posso abrir esse programa aqui no programa que eu quiser no editor de texto você quiser e você pode vir aqui por exemplo editar é o programa para poder fazer o que você quiser é caso você queira trabalhar comigo aqui mexer alguma coisa eu tô só fazendo um exemplo qualquer então deixa eu até voltar para explicar para vocês que eu falei não mostrei só mudando um pouquinho para vocês poderem ver a diferença então o que eu fiz eu mudei o delay de um segundo para meio segundo tá que são milissegundos então de mil milissegundos para 500 milissegundos de um segundo para meio tanto ligado com desligado tá é não fiz mais nada além disso fechei aqui e agora eu vou voltar mais uma vez para a pasta build blink aí eu vou dar botar aquele comando lá de novo né o meio que traço j4 deu 100% eu vou fazer o que mais uma vez eu vou tirar ele daqui vou apertar e segurar o botão e vou ligar novamente até esperar o botão segurado até ele aparecer ali opa caiu apareceu pode ver que inclusive não tá mais piscando tá é apareceu aqui eu vou então abrir a pasta dele e vou copiar o arquivo f2 ele reinicia e tá aí mais rápido agora né 500 milissegundos tá mais rápido que antes e assim nós subimos um programa certo bom vamos fazer agora o mesmo com hello world né vamos abrir aqui então vou abrir aqui o usb tá e vou dar mais uma vez o mesmo comando lá é ele já tem no meu caso aqui porque eu já fiz eu já compilei já testei beleza por isso que ele já tava aparecendo aqui eu acho que o serial não vai aparecer por exemplo tá vendo aí e agora no serial quando eu der o comando para compilar ele vai aparecer aqueles arquivos todos beleza viram aí né por isso que os meus já tempo já testei alguma vez mais uma vez eu vou desligar ele apertar o botão ligar de novo e esperar ele reiniciar e pronto agora eu posso vir aqui na pasta né abrir a pasta do Raspberry Pi e copiar o aquele programa tá Luciano mas como é que você vai tá ele vai escrever hello world para você a gente entendeu já imaginamos isso como é que você vai de onde você vai ler esse negócio não tem tela não tem ideia não tem nada que o arduino tem ideia com serial monitor e aí Luciano que você vai fazer agora né o que eu vou fazer agora é o motivo daquele outro script que nós tínhamos lá tá aquele segundo script lá serial.pico tá que que ele faz eu vou primeiro abrir o script você vê não funcionar e depois eu mostro que tem um script é bem simples também então tá aí toda vez que você fizer esse negócio para você criar um monitor ele vai mostrar isso aqui algumas informações tá é e pronto tá aí rodando esse programa ele tá rodando eu tô escrevendo hello world eu acho que a cada meio se eu agarram até um segundo quer ver vamos olhar aqui é no sb tá aqui então sb.c ele tá a cada um segundo ele você escreve hello world tá eu posso inclusive vim aqui então modificar como inscreva-se no canal garcia explica tá e colocar a cada meio segundo por exemplo para poder escrever agora tem que voltar para minha pasta build hello world usb e vamos lá mais uma vez eu vou desconectar vou segurar eu tenho mais uma coisa que eu faço para vocês tá bom vamos copiar então aqui para dentro correto acontece acontece o que é agora eu vou mostrar que é esse script esse que chama mas é que o único comando tá se você vai usar via usb você tem que usar esse comando aqui minicom menos b você tem 15 200 menos o menos d e o deve que tá e se fosse olhar o comando de baixo por isso tá comentado tá você vem aqui descomenta se você caso caso você queira usar o serial ou queira usar usb só se comentar aqui na frente ó tá vendo aí é só pôr um hashtag no que você não quer deixar colorido que você quer como eu quero minicom eu poderia sim sim muito bem simplesmente pegar esse comando aqui e abrir o terminal ah então vou dar o ctrl c naquele é o ctrl v naquele comando lá e vou abrir aqui e ele fez a mesma coisa não fez não e não subiu o programa para algum motivo ele não funcionou e é oi 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 então eu esquecer de compilar o programa é oi ditei mas eu compilei então tá aí ó agora ele mudou o texto tá servindo mais rápido né então basicamente tá fazendo a mesma coisa e aqui não vai mostrar nada porque a gente não tem nenhuma tela nem nada inclusive não vai piscar mas eu posso pôr para piscar enquanto escreve caso eu queira também bom aí tá aqui no terminal e tal não sei o que primeiro que eu não posso escrever nada por enquanto né tudo bem mas e aí eu quero sair contra você não funciona o que que eu faço aqui tá é aqui no comecinho deixa você ver a gente ficar para deixa pressione ctrl a para ajuda sobre as teclas especiais ctrl a e z tá então vou apertar ctrl a agora eu vou dar o z isso aqui é um comando de ajuda tá então aqui vai mostrar para gente cadê 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 aqui quit with no reset tá então vai sair podemos limpar a tela podemos é enfim que eu acho que seria mais importante aqui mandar um break um break talvez é enfim é que nós temos os nossos comandos que esse mini com que funciona usa tá é time tempo se a gente quiser o beck eu não sei se bom não é um menos alguma coisa pode ser por exemplo que o beck eu tô fazendo com o mouse tá funcionando tá e bom vamos testar então esse eu não testei ainda foi esse é cadê timestamp onde ele faz então vou dar vou sair aqui ctrl a qualquer time tem ele né ctrl a n a legal agora ele tá mostrando o tempo bem legal isso aí então ctrl a que ele pergunta sair sem reinicializar sim sair tá então caso você queira sair é assim que nós fazemos eu voltar lá para dentro ctrl a aí aparece essa linha eu aperto o que que a opção que eu quero e sai então por exemplo se eu quero ver alguma outra coisa como o time stamp que eu usei aqui embaixo né ele tá mostrando que é o n tá então eu vou apertar n ctrl a n ctrl a n sai de novo deveria sair ele fez foi aumentar a precisão tirou a da próxima vez na agora tá dando enter ixi maria agora tirou são quatro estados tá do desse toggle de de tempo e nós podemos dar o x que é fazer um existe com reset eu não sei se enfim se alguém pode precisar algum momento fazer um existe com reset é e bom tá aí é é assim que você vai trabalhar com esse suposto nosso terminal com esse programinha aqui tá bom então ctrl a q e dou um enter para sair e ele saiu do nosso terminalzinho aquele programinha tava rodando beleza mas bom galera é isso aí é o nosso arduino nossas respire pai pico eu vou ser bem sincero eu prefiro o arduino porque é mais fácil trabalhar você só vai clicar no botão compilar clica no botão fazer o piloto ele faz tudo tá a gente tem uma ideia do próprio arduino para trabalhar é muito mais fácil é embora que vai ser um ser eu acho que vai ter uma versatividade muito maior quando eles conseguirem fazer uma ferramenta legal para isso aqui é só que hoje o arduino já é muito mais antigo tá muito mais evoluído já tá muito mais fácil trabalhar do que ele que é uma coisa nova né foi lançado esse mês aí e enfim é mas o preço é muito barato né eu paguei 4 euros 4,20 se não me engano por ele por ele é bem pequeno tá é do tamanho de um nano um pouquinho maior que o nano crerí creio eu a mas bem interessante tá é interessante do ponto de vista que você pode agora então escrever os seus programas em c a basicamente um c puro aqui né então sd io tá vendo é sd lib são as opções de um loop para poder fazer funcionar quando chega no retorno zero aqui acaba programas nunca vai sair esse retorno zero né então se a gente vier ali então para a gente ver o blink para dar uma analisada bem rápida no código é a mesma coisa ó ele setou um pino ele é setou a esse limite que eu não sei como é que que é o certo também gpio certo direção então ele falou que é a gpio output out a saída de setou como output seria o que vem antes do setup o que é o setup lá do do nosso arduino por exemplo e aqui tá o código não o void loop vamos dizer assim aqui é um um one true é basicamente a mesma coisa bom é assim assim como o arduino também trabalha com um c de certa forma então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que tenham ficado feliz em conhecer aí o nosso bichinho novo espero que tenham gostado do formato de vídeo do canal da nova intro da nova logo é bom e até a próxima galerinha